Música Mais de 200 atletas participaram da segunda corrida rústica Pare de Fumar Correndo, que foi realizada em Vaiporã através da parceria entre o Departamento Municipal de Esportes e a UEM. O evento teve o apoio do Lions Club de Maringá, Associação Comercial de Vaiporã e Cicobi. A plova foi disputada em várias categorias. Na Mirim, os atletas correram a distância de 1.200 metros. Na Infantil, o percurso teve 2.300 metros. Já os atletas da categoria Juvenil, Adulto, Master e Veterano correram o trajeto de 6.000 metros. Uma das novidades do evento neste ano foi a cronometragem eletrônica para as categorias que correram o trajeto completo. Cada atleta recebeu um chip que marcou o seu tempo de forma individual. O trabalho foi realizado pela empresa Automação Maringá. O organizador da prova, Celso Ivan Conegeiro, salientou as novidades da prova deste ano. Este ano nós implantamos a cronometragem eletrônica para as categorias adultos. Quer dizer, então já é um grande passo para a profissionalização da prova. Então isso é um marco extremamente importante aqui para Vaiporã e a região. A prova adulta masculina foi vencida pelo atleta maringaense Marcelo Barbosa de Souza, que completou o percurso em 20 minutos e 37 segundos. Já a prova feminina foi conquistada pela atleta de Astorga, Franciele Oliveira, que completou o tempo de 24 minutos e 45 segundos. O pró-reitor da UEM, José Gilberto Salles, destacou o objetivo da luta contra o tabaco. E aqui se concretiza uma etapa da cruzada contra o fumo. A saúde tem sido, vamos dizer, atacada por este item, que é o fumo. E essa etapa aqui, essa cruzada aqui, gera, no meio da população, um movimento contra o fumo em geral. O diretor municipal de esportes, Jaime Sacco, enalteceu a parceria com a UEM para a realização da prova rústica. É muito importante, o projeto é muito sério, ele faz parte da nossa vida, que é pare de fumar correndo. Então as crianças estão começando, é um incentivo para que eles não entrem nesse vício. E agradecer a estrutura da UEM, que beleza, vocês estão observando, uma estrutura muito boa, com os seus profissionais, agradecer o professor Raimundo, o pró-reitor lá da Universidade de Maringá, a todos que estão colaborando, a nossa administração municipal, e espero que eles peguem firme os projetos. Pare de fumar correndo. O presidente da Associação Comercial de Vaiporã, Miguel Amaral, ressaltou o apoio do comércio local para a realização do evento. Nós estamos apoiando o trabalho do professor Celso Conegeiro, toda a equipe da UEM, os acadêmicos da UEM, da Educação Física, é uma coisa linda, eu diria que isso vai cada vez mais tornar tradição. Se Deus quiser, nós não vamos parar mais. O ano passado não aconteceu, mas neste ano, com o apoio aí da Prefeitura do município de Vaiporã, dos demais patrocinadores da UEM, principalmente, e da Assise, e nós vamos investir para que no ano que vem essa corrida seja muito maior. O vice-prefeito Adair Roter Jr. destacou a grande participação de corredores de várias cidades do Paraná. Encontrar pessoas é bom sempre, então você veja que nós estamos aqui com essa população de diversas cidades, você vê a corrida anterior, os vencedores, a maior parte é de outras cidades, isso é legal. E nós, na administração, ficamos honrados de poder estar realizando para a cidade saúde, lazer, congraçamento.